Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje o vídeo é para os meninos, já que eles estão se sentindo abandonados, tá? Antes de começar, eu quero dizer que é só... eu vou falar sobre as tendências de... tendências de tudo, gente, porque pra mim não tem as coisas de verão, outono, inverno, enfim. Tá quente, tá quente, tá frio, tá frio. Vou falar mais ou menos as tendências que perduraram por 2019, se bem que pra mim, eu já falei aqui, tem coisa que pode guardar que vai voltar, não fica muito na tendência, tendência. Mas como vocês gostam e ficam pedindo, então eu vou fazer as 10 principais. Já aproveitando, se inscreve aqui, porque deixa pro final ninguém ouve. Inscreve, comenta, curte, faz o que quiser aqui, que te compre, que seja tão careca também, não quer, não faz. Quem quiser ver mais coisa, entra lá no site, que é o www.hipnotique.com.br ou no Instagram, que vocês já sabem, que é o Fabiola Cassim ou o Hipnotique. Gente, o meu nome é Fabiola Cassim, pra quem não sabe. Bom, gente, vamos lá, meninos. São 10 tendências que eu vou colocar aqui, que eu acho que podem seguir de acordo com o seu guarda-roupa. Não necessariamente você precisa usar essas 10. Listras verticais. A gente já tem um Pinterest preparado de listras verticais. Listra vertical? Ah, listra. Listra é lista, gente. Então, de listras, por que vertical? Porque são as mais usadas nessa coisa de camisa, né, calça e tudo mais. Elas vão continuar. Ah, mas eu não consigo usar nada listrado. Então tá, usa uma camiseta branca por baixo, abre a camisa por cima e usa ela meio que por cima, jogada. Nem por... Se você quer mesmo usar, e hoje eu tô afim de usar listrado. Então, usa por cima, não tem problema. Quando você usar ela fechadinha, eu prefiro, eu, Fabiola, prefiro as de pequeno, pequena e média, né, até uma largura média. Eu não gosto muito de listra muito larga, assim. Então, as menorzinhas são as que eu gosto mais e também gosto daquelas listradas que são meio que misturadas, né, as fininhas com as mais grossas. Mas eu adoro listra, na verdade, eu amo terno risca de giz. Depois a gente tem os conjuntos estampados. Bom, quem não gosta de estampa nem de listra, tá facinho esse vídeo, né? Mas assim, é difícil pra homem usar estampa, concordo. Só que uma estampa bacana, não tem o porquê não usar. Só que é o que eu falo sempre pros meninos. Não queira causar ou usar um negócio que você não tá acostumado, o dia que você não tá... Você fala assim, nossa, hoje, hoje eu vou arrasar. Nossa, eu vou sair com uma mega estampa, não sei o que... É esse dia que você fica longe da estampa. Porque com certeza você vai fazer uma merda. Então, você tem que usar aquele dia que você tá sensato, assim, tipo, vou arriscar numa estampa e tal. Quando você se sente mais à vontade, você pode usar o conjunto, que é bermuda e camisa. Normalmente, a gente vê isso mais no calor, no verão, ou numa temperatura mais quente, que você tá afim de colocar mais cor, mais estampa, mais tudo. Não conseguindo, mas querendo... Ah, eu quero usar de qualquer maneira, o meu amigo tá usando, o meu grupo tá usando, faz o que eu falei. Faz a linha, tipo, despojada, que sai com a camiseta embaixo e ele por cima com a camisa aberta e tal. Então, prefiro as roupas estampadas de um tecido mais leve, que seja mais fluido, assim, que ela não fique muito armada. Então, quando ela é um tecido mais molinho, ela dá um visual... visualmente falando, assim, quando você olha, ela fica... um caimento é melhor. Então, é isso. E estampa também, gente. Ela continua. Depende da estampa também, tá? Não se anima demais também, que vai ficar parecendo um negócio andando na rua. Se bem que todo mundo, né, às vezes que quer, às vezes quiser, né, às vezes, né, tem que ficar repetindo isso. Acho que eu vou pôr uma legenda. Gente, é livre, é livre. Minha opinião, só tô tentando ajudar aqui e falando o que eu acho, tá? Depois vem a shoulder bag. Eu falei um pouco da shoulder bag no vídeo de pochete. Como vários também pediram pra que eu fizesse só um vídeo de shoulder bag, acho que não tem pra isso tudo. Então, eu já me aprofundo aqui que shoulder bag é shoulder, né, tipo, ombro bag. Sacolinha. Qualquer que seja a bolsa que vem aqui no seu ombro, ela é uma shoulder bag. Mas, hoje em dia, esse é um palavreado mais usado no street. Então, você vai falar, ah, tem shoulder bag. Você sempre vai ver as bolsas mais de nylon, mais street e tal, com uma coisa não tão acabada. Mas, aqui do lado é shoulder bag, gente. Não tem essa. Então, são aquelas bolsinhas que eu, particularmente, adoro pra homem. Acho super prático, porque não tem mais essa de tirar a carteira, o celular do bolso. Principalmente que os celulares começam a ficar gigantescos. Então, assim, não custa nada você carregar uma shoulder bag. Discretinha no seu look lá. Se for uma coisa muito chiquezinha que você tá, você compra uma de couro, uma tirinha de couro, uma coisa mais bonitinha. E, se for pra uma linha mais street, você tem as de street mesmo de nylon, que foram aquelas que eu mostrei, mais ou menos. Mas, aqui nas fotos, vocês estão vendo. Todas as marcas estão fazendo shoulder bag. Certo, meninos? Entenderam, né? Então, ela também continua. Eu acho que tudo que é prático, meio que de acessório, ela permanece. Porque as pessoas estão ficando, hoje em dia, mais práticas, né? Outra tendência, já puxando a coisa do shoulder bag, é a tendência street wear. Que, pra mim, não é tendência. Ela já existe e nunca vai sair. Mas, como eu sei que vocês ficam vendo um monte de site pros meninos e querem tudo mastigado, o street, todo mundo fala que é uma tendência. Mas, gente, sempre foi. É street wear, é que agora as pessoas começaram a captar essa coisa. Então, eu não preciso sair só com... Eu posso sair com um blazer de alfaiataria e uma calça cargo. Você pode... Eu tô falando pros meninos também. É que eu saio, tipo, assim mesmo. Então, é uma mistura. O street é essa coisa de calça larga, é tudo que é confortável. É uma coisa que você vai usar na rua, levando ao pé da letra. Mas, são essas fotos que vocês estão vendo aqui. É uma cara meio que, tipo, descolado, cool, só que só com roupa mais confortável, de esporte. Que é mais ou menos isso a tradução. Mas, você pode misturar tudo. Então, tudo vira uma tendência street. Então, não fica mais pegando o que chama o quê. Que, assim, é só você ter noção do que você vai usar com o quê. Eu não gosto, pra falar a verdade, de, assim, o gorro, a shoulder bag, o moletom gigante, a calça gigante, tudo gigante. Eu não gosto. Pra mim, assim, tá gigantesco aqui em cima, põe uma coisinha mais, né, justinha embaixo. Ou, ao contrário, tá com uma calça mega larga, você põe uma coisa mais sequinha em cima. Eu não gosto dessa coisa muito over, over tudo, que tampa tudo. Mas, tem uns meninos que se vestem super bem e usam isso super, carregam isso muito bem. Então, outra tendência que ficou para este ano, já falei no outro vídeo de tendências dos anos 90 que ficaram, perduraram e tudo mais. Mas, o neon, o neon é uma coisa que ficou mesmo. E, normalmente, você percebe que não é, não são as cores todas o neon. O neon que todo mundo tá chamando de neon é só amarelo, gente. É o amarelo marca texto. É aquele tênis maravilhoso do Air Force One, o Volt, né, que eu tenho, que é esse amarelo maravilhoso, que foi feito com off-white. Mas, tem as jaquetas, tem as calças, mas todas as cores que eu tô vendo neon, não dá pra falar que o neon, pros meninos, voltou com tudo, tipo, qualquer neon. Eu só vejo o amarelo. É impressionante. Mas, eu acho que é o que fica mais, assim, chamativo, que é o que, acho que faz mais sucesso, todo mundo gosta. Então, esse neon é o que tá causando e vai ficar. Então, se você tem uma, se você não tem uma peça desta, será que eu compro, não compro, será que vai ficar? Ela vai permanecer por um tempo. Eu duvido que saia do guarda-roupa, porque agora que o povo adorou chamar atenção com essa cor, não vai tão cedo, mas escolhe uma das coisas, né, querida? Você não vai colocar, né, querido? Você não vai colocar o conjunto. Se bem que eu já vi, balanceaga, tipo, a calça de moletom ou a jaqueta, aí a pessoa sai um marca-texto. Não precisa nem de GPS, você não precisa nem abrir essa localização no celular. Você já tá localizável. Acho que até de Google Earth, você já consegue te localizar ali um ponto amarelo no meio do planeta. Mas, assim, é mega, mega tendência e vai ficar. Aí a gente tem as peças translúcidas, que nada mais são do que as transparentes. Só que pra usar essa tendência, seja o tênis, que tem aquele da Off-White com a Converse, tem as jaquetas da Nike, tem tudo translúcido pra você usar. Já vi até calça. Só que pra usar isso, queridinho, você tem que tá maravilhoso por dentro. Se você tiver com uma roupa ou uma meia horrorosa, vai aparecer ali. Já que é pra usar uma coisa legal, então já faz o look completo. Então, essas jaquetas transparentes, que tão vindo num plástico mais duro, numa coisa mais encorpada, tem uma da Valenciaga também maravilhosa, que é inteira refletiva. Só que pra você notar que ela é refletiva, você tem que apagar a luz, que ela reflete inteira. Conheci uma pessoa, uma menina que comprou, linda, maravilhosa. A jaqueta ficou um escândalo. Mas assim, é difícil usar, né, porque tipo, apaga a luz. Ela é inteira refletiva. Eu já tinha visto a da Reebok, assim, em Hong Kong. Vi um monte de marca que fez refletivo e da Valenciaga é maravilhoso mesmo. E o logo ainda é meio furta-cor, linda. Então, refletivo junto com o transparente, aquelas jaquetas que eles chamam de quebra-vento. Por que quebra-vento? Porque ele é só um nylonzinho de, aquele de paraquedas. Que é só pra quebrar o vento. E aquilo esquenta, que é impressionante. Então, mais uma peça que ela é super versátil, fininha, não é pesada. Não solta as tílias, né? Você pode guardar dentro da sua mochila, até numa necessaire, se bobear, ela cabe. Tem uma da Uniqlo, que vem numa coisinha assim. Então, corta-vento. Tem transparente, tem color block, tem tudo. Só que você, é versátil porque você tá com frio no meio do nada, você tira aquilo lá do saquinho e acabou. Linda. As camisetas também com esse tipo de nylon. Molhou, seca na hora. É impressionante. Então, pra vocês saberem que também é tendência, gente. Aí a gente vai pra xadrez na alfaiataria. Mais uma vez, se continua, pra mim nunca saiu. Mas é uma das coisas que vão ficar nos casacos. Então, você pode investir o seu dinheirinho e comprar um casaco xadrez. Se tem vários xadrez e quer inovar, compra aqueles gigantes lindos, sempre puxando pro marrom, mostarda, vinho, cacho lindo. Agora, ai, não posso inovar, quero tá, não sei o que, só tenho dinheiro pra pouca coisa, não quero ficar gastando com isso. Eu compraria aquele príncipe de gales que eu já falei pra vocês, que é o clássico. Perno, a mesma coisa, príncipe de gales, que é aquele xadrezinho que é o cinza com um pouco de... Ele tem um pouco de azul marinho, ele tem um pouco de vinho. E é um clássico que nunca vai sair de moda do seu guarda-roupa. Tanto a calça como o blazer. Você pode usar até separado, você não precisa usar o conjunto. Agora, aquele xadrez dourado, que é lindo, aquilo eu acho maravilhoso pra homem, mas tem que saber carregar a mesma coisa. Então, o xadrez também permanece, principalmente nos casacos. Outra coisa que a gente tá careca de saber, que pra mim nunca saiu do meu guarda-roupa, inclusive, que pros meninos tá listado como tendência absoluta, que é o camuflado. Será que finalmente os mais caretinhas aderiam ao camuflado, gente? Não sei. Mas eu amo. Tanto mais as jaquetas, né? As jaquetas camufladas. Eu amo calça camuflada. E se quiser usar com uma calça camuflada, larga, né, gente? Não vai usar calça camuflada justinha, com blazerzinho justinho, também não tem nada a ver. Tem que saber usar o camuflado. Mas é uma coisa que permanece. Aquele combo também camuflado, meio com justinho, eu acho lindo. Dependendo da roupa. Uma vez o Willi tem até uma calça da Bape, que tem aquele tubarão com a camiseta da Bape, é camuflado com o tubarão. Eu acho lindo quando põe tudo junto. Pode ficar tranquilo, comprar sua bermudinha. Todas essas lojas de brechó, essas feiras de brechó, tem sempre uma banquinha de camuflado, gente. Não precisa comprar novo, você não vai... Ou se não sabe o que você faz? Vai numa loja daquelas que vende roupa pro exército, aí você vai se esbaldar. Você vai comprar a bermuda, comprar a calça e vai pagar barato. Tem as jaquetas, tem tipo, diferença de tamanho. Tem o camuflado daquele que vai só pra tal coisa, o outro vai pra tal coisa, que é o mais marrom. Camuflado é pra se camuflar o exército. Não sei se vocês lembram disso. Lembram, meninos? Camuflado é pra se camuflar no meio da floresta. Então, tem o camuflado da floresta lá, que é o verde, tem o outro que é mais marrom, que eu acho... Tem um que eu comprei uma jaqueta, que é tipo meio um monte de folhas de palmeira, que eu acho que é o cara que fica deitado na neve, que vai rastejando. Igual, meu, aquilo no meio de um monte de mato, você não enxerga a pessoa lá. Certeza! E é linda a jaqueta. Então, juro, eu faria isso. Se eu quisesse camuflado hoje, vai numa loja de exército, aquelas oficiais, que deve ter no centro, eu já vi um monte de coisa de uniforme, de trabalhador, tem um monte de coisa que é lindo, se você olhar. Então, tem, vai que tem. E aí você faz o jeito que você quiser, você ou não pinta, ou põe umas taxas, ou põe uns broxos, umas coisas legais, fica lindo, entendeu? É só customizar. Simples. Não vai fazer drama. Não chora, não grita, não dá escândalo. Tanto a jaqueta de sarja mais leve, que você... Sarja, o que que é? É o jeans, né? Não é que é um jeans, gente. Você fala jeans, é like, minha burra, não é jeans? Cara, o povo tá adorando aqui, né? Do match, assim, todo mundo sabia explicar o que era camp. Todo mundo agora, ninguém tinha ouvido falar até ontem. Aí escutou lá, ai, mas você tá falando tudo errado, você nem sabe o que é camp. Aí você não sabe o que é camp. Aí todo mundo sabe o que é camp agora. Agora fica, ou é... Quer ver a palavra que me irrita? Empoderamento, camp e tendência. Tendência também me incomoda, mas eu tô aqui falando, porque vocês só... Vocês vão ouvir assim, né? Você vai falar tendência 219. Mas tudo bem, mas não sigam, não fica nessa coisa de tendência, gente. Usa se você tem vontade de usar. Então, a sarja, ela é, ela pode... Eu acho, tá? Na minha visão, é aquele jeans, é tipo um jeans fininho, pra traduzir pra vocês, assim, porcamente, tá? Não sou técnica, mas você vai sentir a textura de um jeans fininho, meio molinho. Então, isso é pra você saber o que é sarja, tipo, jaqueta, calça, calça de sarja, como a gente tinha falado, aquelas calças chinos para os meninos. É esse tecido que não é nem jeans, nem tecido, e que você percebe que tem uma textura diferente. Isso é uma sarja. Quanto mais as jaquetas, cores claras, né? Beige, quanto mais lavadas, mais bonitas, que elas vão ficando meio desbotadas, então elas vão descolorindo de uma forma bonita. A preta já não gosto, a preta eu gosto do bold, ou ela é inteira preta, quando começa a ficar desbotada, já não rola. Então, isso é sarja. Então, essa sarja leve pra nossa temperatura aqui é ótima. Essas jaquetinhas curtas, tipo da Leves, aquelas antigas clássicas da Leves, segue a mesma linha que vocês vão ver em várias marcas, só que de outras cores. Compre uma beijezinha, uma creme, uma inexpressiva, uma branca assim, é linda. Eu compraria se fosse você pra ter no seu guarda-roupa por um bom tempo, porque isso aí vai e volta, vai e volta, nunca sai. E outra coisa é a Bomber, não sei se vocês lembram da Bomber de inverno, que ela é gordona, grandona, e que agora, né, ela tem bastante recheio, parece um edredom. Só que agora ela volta, quer dizer, ela nem saiu, porque eu acho que fez sucesso entre os meninos e as meninas também. Só que sem aquele recheio todo. Então, você imagina que ela tem o punho, o que é a Bomber? Ela é outra coisa também de exército, marinha e tal, da marinha, as marinho, exército verde, com dentro laranja de nylon. Ela tem o punho embaixo, ela tem o punho aqui, ela tem o punho na manga. Então, isso é uma Bomber. Não sei por que isso é uma Bomber. Os meus professores, que adoram aqui, meter o pau aqui nos comentários, podiam fazer a pesquisa, gente. Responde o que é Bomber, que eu não sei, nunca pesquisei. Como disse o outro lá, nada que 10 minutos de Google não ajudaria você. Acho que ele ficou uma meia hora produzindo para dar, tipo, umas respostas mega. Mas nessa hora, todo mundo sabe tudo. Mas enfim, a Bomber, sem aquele recheio todo, e uma coisa bem desestruturadinha, caída, mas que tem o punho embaixo. Acho super bonitinho para menino. Isso com uma calça dessas chino, que é meio de sarja, dobradinha na perninha ali, com um tênis, misturando essa coisa streetwear com a parte de mais, né, arrumadinho, fica lindo. Então, você está street, está dentro da tendência, e não está, e está super cool. Uma camiseta branca, com uma Bomber, o tênis. Tênis, quanto menos, tudo que você puder, básico, melhor. Então, assim, Air Force, branco ou preto, sabe? Não fique inventando muito na hora do tênis, que não rola. Então, assim, tênis, para ficar saindo com essas roupas que eu estou falando aqui, são tênis básicos. O melhor que tem, acho que para os meninos agora, que é um pouquinho, eu amo aqueles Stan Smith, aqueles que eu já falei, falo aqui 500 vezes, que é mais baixinho. E para quem gosta de um pouco mais de sola, que é algo mais grossinho, é o Air Force One, que voltou com tudo, com force toda. Então, é isso, meninos, espero que vocês tenham gostado. Finalmente, eu fiz o vídeo para vocês, compilado de tudo. Quem quiser, curte, comente, se inscreve. Os meninos que ficaram, sempre eram os meninos que pediam mais o podcast. Então, só para avisar que eu fiz o podcast, e ele está lá no canal do Hipnotique, dentro do Spotify, ou no aplicativo de podcast da Apple, que é um aplicativo normal, que é o podcast. Hoje, ainda estou fazendo só os áudios dos vídeos daqui, por enquanto, que já vai entrar gravação. Se alguém tiver uma ideia do que vocês querem escutar no podcast, vocês podem mandar aqui, que eu agradeço. Tá? Então, é isso. Entra lá no site, que é o www.hipnotique.com.br, tem um monte de matéria para vocês, ou no Instagram, que é o fabulacacacin, ou o arroba hipnotique. Quase caiu. Olha, gente, eu vou mostrar aqui, tá? Eu vou costurar isso assim, na minha camisa. Então, é isso. Um beijo, tchau! Tchau!